No vídeo de hoje, galera, eu vou chegar no level 1500 e eu vou batalhar contra um dos ADMs do Blocks Fruit, mano. Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho o desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar as duas palavras Blocks Fruit. Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, desafio do like, tá valendo? Em 3, em 2, e agora com o trevinho! Eu supero o... Ai, que zero, galera! Então agora vem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Noob ao Pro! E hoje, galera, eu quero começar, mano, eu tenho uma ideia meio maluca, trevinho. É mais maluca que essa tua skin aí. Muito lindo, cara, para de falar dela. Sabe o que é pior? Tu tá com uma calça e eu tô tomando um chão. Aí uma perna, ela é grande e uma perna pequena. Ah, não, trevinho. Eu quase coloquei isso na mão, mano. Eu não sei. Ah, não. Ia ficar estranho, tá ligado? Eu sei, por isso que eu não botei. Bom, trevinho, onde eu tô aqui, mano, porque eu quero fazer uma missão, mano. Bom, não sei se você lembra que eu falei pra você, mano, que lá no terceiro oceano eu quero começar a fazer umas trades por Game Pass, tá ligado, mano? Tipo, uma Dragon por, sei lá, uma Game Pass, Double Maestria. Ou, sei lá, uma Dog por, sei lá, mano, Double Dinheiro, tá ligado? Eu também quero, hein? É, então, para aí, trevinho, eu tenho uma ideia. Hoje, a cada duas horas, eu vou entrar nessa minha conta aqui e vou roletar fruta. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Quanto tempo, quanto o meu dinheiro vai dar, tá ligado? Mas eu vou tentar dar o meu melhor, tá ligado? Vou tentar gerar uma fruta aqui, velho. Vai, você me dá o que vier? Não. Por quê? Tem que ver aí. Me dei! Guardou, né? Guardei. Ah, filho. Qual coisa eu posso colocar de título? Ah, filho, eu queria. Ah, tá, vamos ver aí, fruta aleatória. Ah, mano. Vamos ver quem veio de primeiro. Yes! Vou comer, vou comer. Comei? Ah, mano, eu tenho uma quilo? Eu tenho uma quilo, nossa. Eu tenho um de Robux. É verdade. Calma aí. Calma aí. Tá, mano. Então, daqui duas horas, eu entro pra roletar, mano. Ah, mano. Tô triste agora. Essa aí é qual espada? É. É o Arden Sword V4. Chiquinho, tô aqui fazendo um vídeo hoje, mano, roletando um monte de fruta pra essa conta aqui. Vou tentar fazer isso várias vezes no dia de hoje, mano. Ai, mas você vai ter que ter dinheiro, hein, ouvir? É, eu vou usar as minhas duas contas, que elas não têm muita grana. Eu tenho 5 milhões, eu vou ter que farmar muito depois, tá ligado? É. Tá, eu vou roletar. A primeira que veio na minha conta ali, veio o Spring, será? Veio o Quilo, na verdade. Agora vai vir uma Soul. Vamos ver aí. Ah, mano, um bairro, mano. Ai, mano. Qual foi, mano? Um bairro, né? Eu tenho ela aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, eu tenho, mano. Sai pra nós, então. Ah, eu tenho. Você vai comer? Vou sim. Vai me dar leão. Não vou te dar leão. Ih, eu já dropei. Eu já coloquei no meu. Ah. Mas você já tem, você já tem. Você já tem 3. Será que eu tenho? Sim, 5. Sei lá quantos que é o máximo. Eu não tinha. Sério? Sério? É só uma barra. Ah, não. Tinha sim, tinha sim. Tá suave. Tá, mano. Já não demos sorte, mano. Será que essa daqui já deu tempo? Acho que não, né? Acho que não. Não, não passa 2 horas. Acho que ainda não. Vamos dar uma olhada. Não, 40 minutos. Então, que 40 minutos eu como. Bom, Trevinho. O meu plano de roletar fruta tá mais ou menos, mano. Tá mais falho hoje, sabia? Por quê? Ah, mano. Porque não tá vindo nada. Veio uma quake, que é de 1 milhão, mas eu já tinha no atacou. É, mas tá triste. Eu vou roletar uma fruta agora. Cara, se vier uma fruta muito boa, você guarda aí pra mim. Pode ser, mano? Ah, eu vou ver se vem uma fruta muito boa pra ti. Vamos ver. Ah, smoke. Ó, pra você aqui, ó. Fruta dos espinhos, ó. Ah, mano. Deixa eu guardar. Acho que eu não tenho. Guarda aí, mano. Nossa, qual foi? Tá, gente. Eu vou entrar agora com a conta noob, mano. E hoje a gente vai, mano, pro terceiro oceano, Trevinho. Nós? Vai? Não, eu vou. Será que leva? Ah, 863. É, o Trevinho vai demorar mais um pouquinho, né, Trevinho, pra colar, né, mano? Mas, se a galera ir apoiar, eu vou chegar sim. Quero ver se vai mesmo, hein? Oh! Para de bater. Para de me bater. Você não deu um golpe, né? Vai, para, para. Tá, deixa eu entrar com a conta, vai. Conta noob, galera. Eu parei ontem no level 1466, Trevinho. Tô quase em 1500. Você tava OP, hein, Ofi? Mano, falta pouco, Trevinho. Falta muito pouquinho, mano. Na moral, velho. Deixa eu distribuir aqui. Vou começar a colocar em fruta agora, mano. Na moral. Tá, agora eu vou começar, ó. Eu tô nessa missão. Acho que eu tô na missão aqui de cima já, galera. Lutador de água. Ai, ai. Tô recreditando. E o nosso plano de roletar 24 horas de fruta foi por água abaixo, Trevinho. Eu não tenho sorte, mano, em roletando fruta, mano. Na moral, eu nunca tenho, mano. Eu acho que a minha maior sorte foi na... Na Dragon, que eu roletei uma vez, tá ligado? Depois... Triste, entendeu, Finho? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou tentar... Não, eu vou roletar, né? Tu não vai roletar agora, Finho? Vou daqui a pouco, mano. Eu vou dar uma alfada antes, Trevinho, mano. Vou também dar uma alfada. Acho que eu vou tentar chegar no level 1.500, que falta bem pouco, mano. Falta, tipo... Comemoração do dia 11, episódio 11, né? É... Não, acho que eu nem sei que é episódio mais, é. Eu tô perdido já, tá ligado? Já tô doidão, mano. Nem sei mais. Comemoração, né, Fih? Comemoração, né? Já o que é pior? Eu já posso fazer o Super 1, mano. Ah, sério? É, tipo... Eu já tô com 300 de maestro nos 3 estilos de luta principal, tá ligado? Eu já podia ir lá e comprar o Super 1. Ah, mas é aqui que faz, né? O Super 1, né? É, mas é caro. Quanto é? É uns 3 milhões, Trevinho. É, é bem caro, velho. Tá, deixa eu ver quantas vezes eu vou precisar fazer essa missão pra chegar no 1.500, mano. Deixa eu ficar de Mink, meu, vai. De Mink... É, Electro, né? Que você tá, né? É. É, eu tô com ele agora também. É bem bom, é o melhor, eu acho, mano. Mas se eu for fazer a Electric V2, eu vou ficar com essa, mano, de verdade. Tu não vai fazer nem o Super 1, mano? Não, depois eu faço, mano, quando eu tiver mais dinheiro. Pior que é caro os estilos de luta, né, mano? Nossa senhora. Eu tenho 1.400.000. Então gira, né? Sabe o que eu queria muito fazer, mano? É... Eu queria muito estar de Mink mesmo, mano. Uma raça Mink. Mink? Ah, raça Mink. Nossa! Ah, eu preciso... Acho que é 5.000, Fih? Não, são 3.000 fragmentos, tá ligado? É, preparado. Praga do terceiro mundo, farm a Hip Indra pra fazer isso, Nuf. Nossa, verdade. Hoje se eu for... Ou se a Bistio, Of. Hoje eu vou pro terceiro mundo, eu vou enfrentar o Hip Indra, mano. E se a Bistio, Of. Ah, que legal. Tá, gente. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou começar, eu vou upar aqui. E quando eu tiver 1.500, a gente vai fazer a quest lá do Doflamingo. Vamos enfrentar o Hip Indra e partir o terceiro mundo, Treminho. Vai vir comigo, Nilce? Vai vir comigo hoje? 1.500 hoje? Tô ouvindo isso? É isso? É isso? Olha, olha. Não me provoque. Tem o dia inteiro na trama. Eu tenho até o horário, eu acho, Nuf. Tem o dia inteiro, né? Tem o dia inteiro. Eu tenho. Tem o dia inteiro, é. Ó, eu percebo que o Chiquinho largou, mano. A sério, mano. Literalmente. Largou, mano. Cadê o Chiquinho? Alô, Chiquinho? Ah, af. Ah, bicho, é com uma leopade. Mas ele ia ser da conta dele de upar? O quê? Ah, aí. Deixa eu tirar do servidor privado, vai. Deixa eu tirar do servidor privado. Tá, eu vou upar aqui, galera, mano. E quando eu tiver no level 1.000, quase 1.500, eu colo, vai. Ah, mano. Eu fui lá conferir se o boss tava spawnado e não tá. Ah, ai, ai, mano. Nesteza, né, Alvinho? Ah, eu queria pegar o 1.500 no boss, Trevinho. Aff. Não gostei. Você tá quase 1.500, Alvinho? Ah, bota um level, Trevinho, pra ir pro 1.500, mano. Mentira. Ah, daí você vai voltar a quest do Doflamigo e GG, mano. E o Trevinho chega junto, né? Você tá que level, Trevinho? Ah, 912. Oh, louco. Eu vou muito, mano. Nice, velho. Tá, vou fazer a minha última missãozinha nesse mundo. Mano, eu queria ter acabado no boss, porque ele dropa a chave pra fazer o Fishima Karate V2, tá ligado? Só que eu não ia fazer agora também, é caro. É, bem carinho, até. É um milhão e pouco, né? Não, acho que é uns 2, 3 milhão. É uns 2 milhão, eu acho. Não sei. Achava que era menos e já era muito e agora é mais? É, pior que eu fiz esses dias e não lembro, mano. Não, não. Não, nem zoeira. Tá, último NPC, Trevinho. Não, mentira. Mentira, que eu posso ali embaixo. Rofinho. Oi. Qual o estilo de luta V2 que tu mais gostou sem ser God 1, essas coisas assim? Mano, não. O NPC acabou de spawnar. Não, 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 não. Você tá brincando com a minha cara, né? Não, 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 não. Eu, Trevinho, gostei do Fishima Karate, não é nem zoeira, mano. É o mais? É. Ah, vou derrotar agora, já tô aqui mesmo. Ele dá aquelas palmadinhas, né? Ah, eu gostei muito dele. Deixa eu fazer o boss. Vai spawnar se é bicho daqui a pouco, vai. É assim, bicho? Vai, aparece, aparece. Ai, é forte? Calma. Calma, não vou brincar, não. É a Cia, né? É, né? Certeza que é. Calma. Mas dizem que é uma das melhores pra caçar Cia Beast em si, né? Pra pegar fragmento. É a... É a Dragon Tail, o Finho. Ah, não, né, o Finho, não. A Dragon Tail ou não, né, o Finho? Eu não consigo gostar desse estilo de luta, mano. Na moral, aqueles dash assim que dá pra frente é muito ruim, mano. Ih, ih. Cadê essa Beast? Vai pra dentro? Ah, pronto. Droppou a chave de água, mano. Se eu viesse falar com o NPC ali, galera, eu poderia fazer o Fishimankara TV 2, mas eu não vou gastar esse dinheiro agora, não, mano. Na moralzinha. Deixa eu lá testar, né? Ou eu gasto e já faço. Testa, vê, vê. Vê quanto custa. É que eu tenho que ir lá e equipar. Deixa eu equipar, pera. Tá, vamos continuar a nossa missão de roletar fruto também. Eu tenho umas frutas aqui que os caras roletaram. Deixa eu ver. Eu consigo guardar isso daqui? É, óbvio que não, né? Vamos ver o que é conta noob, mano. Vai. Dá uma coisa boa pra nós, vai. E... Ah, mano. Deixa eu ficar farmando dinheiro de noite, eu fio. Ah, mano. Não vale, né? Sabe o que veio? Ah. Mera, mera no meio. Nossa. Deixa eu deixar aqui, mano. Nossa, horrível, mano. Horrível. Horripilante. Tá. Eu acho que eu tenho que falar com o Barto, né, mano? Olá. Ainda bem que você chegou. Os piratas do Sisley estão vaginando a cidade, ah. Sim. Ah, por favor. Raid do Sisley. Ah, tá. Deixa eu não falar com o Trevor, hein. Confirmar. Tá, eu acho que eu tenho... Tem que falar, né? Tem que falar, mano. É que eu acho que pra ir pro terceiro mundo, eu tenho que fazer essa raid de Sisley, mano. Ah. De derrotar uns 50 piratas ali, tá ligado? Nossa. E é aqueles chatos, né? É, é aqueles mesmo. Meu Deus, deixa eu derrotar, vai. Tá, vamos fazer a quest do Doflamingo, mano. Primeiramente, vamos ter que falar com o nosso mano Trevor, né? Não, sai. Eu não sou eu. Salve, Trevor. Não parece, eu. Tu é igualzinho, Trevor. Não parece, eu. Parece. Igualzinho, né? Igualzinho, mano. E aí, mano? Você tem que dar simplesmente uma fruta de mais de um milhão pra ele. E é a nossa fruta mais cara. Dá aí a ver, não, né? Que tristeza, mano. Tá. Conversar. Você parece forte. Você está aqui pra se juntar ao bando deles, tá ligado? Traga-me uma bloca de frutas das caras. Somente assim você será digno de ficar perante ao Sisley. Tudo bem? Não decepcione. Tá. Ela é naquela caverninha, não lembro. Não, é na mansão dele. Tá. Essa fruta estava ótima. Você agora tinha que falar com o Sisley. Tá. Então agora eu posso vir aqui pra baixo e derrotar o Doflamingo? Isso é por causa que ele duplica as... Faz smile, né? É, por causa das smiles. E tá ali, mano. Doflamingo, mano. Que tem cabelo preto. Não sei por quê. Ah, por que, Serana? Tá. E agora a gente vai derrotar o Doflamengo, mano. Vem, então. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Essa string aí. Tá, tem a segunda forma. Vem, vem, vem. Nem clica, mano. Nem clica, nem clica. Nem clica. Nice! Derrotamos. Ele droppou o óculosinho dele? Quase. Ah, não dropei o óculosinho também. Ele é bom o óculos dele, enfim? Ah, eu acho ele mó legal, tá ligado, mano? Agora, eu jurava, galera, que eu tinha que fazer a quest do Barton. Mas a quest do Barton, se eu não me engano, é pra fazer o Mink, tá ligado, mano? Se eu não me engano. Olha o Trevor lá. Nossa, tô vendo o Trevor daqui. Nossa, só o tamanho, né, o Fim? Nossa, tô vendo só um pontinho dourado ali, mano. Tá, agora eu vou ali no Coliseu, que eu acho que eu consigo bugar, mano, porque eu não fiz a quest do Mink, tá ligado? Acho que eu consigo bugar ali e dar um guepo dentro da cela, tá ligado? Calma. Nossa, a quest do Mink é fogo, né? Nossa, eu nem fiz ainda, mano. É ela que tem que fazer a rosa lá, né? É, mano. E eu não tenho ainda fragmento, galera. Por isso que eu não vou fazer agora. Depois eu colo aqui e faço. Quando eu tiver, arrasta a minha. Depois eu libero, né? Ah, eu não tenho Mink, por que que eu vou fazer, tá ligado, mano? Em sequência do Mink, tem que virar Mink, então? Tem, tem que virar Mink. E eu nunca fiz esse carpe V2, tá? Agora eu vou vir aqui, vou dar uma bugadinha. Calma. Opa, novo lugar. Agora eu vou dar uma bugadinha aqui com coisa e vou falar com o Ademiro aqui, vamos ver. Por que, Admin? Por que que você tá triste, Admin? Por que? Fala pra mim, mano. Você poderia incomodar o Hip Indra por mim? Eu preciso da permissão dele pra nós podermos finalizar o Update 15. Nossa, o Update 15 tá no 17.3, tá bom, gente? Tá no 17.3, tá? Eu lembro do Update 15. Nano, tô com o Hip Indra, Tavinho. Tá com o Hip Indra? Tô com o Hip Indra aqui, meu Deus. Vai pegar a mini Yoru, tá? Vou pegar a Yoru V3, tá? Posso ligar? Vem ter o Hip Indra. Vem no soco. Vem no soco. Vem no soco. Enfrentei o Hip Indra. Hum, fraco, tira. Nossa. Eu gosto de quase 2.000 de mil, mano. Se eu não me engano, não dá pra derrotar o Hip Indra aqui, né? Ele vai fugir. Ai, eu tô em... Não sei se você tem copy ou não. No fim. Oi. Eu tô em Triller Bark. Ai, boa sorte. É horrível, hein, tá? É horrível. Boa sorte. Ah, mano, os dois já deve lutando pra mim. Que louca. E o Hip Indra tem a Yoru Branca. Que legal, mano. Que legal. Essa é a Yoru dele? É, porque, tipo, ah, sei lá, é a Yoru Branca. É Yoru Branca. Título, né? Título. Peguei a White Yoru. A White Yoru. E agora o Hip Indra solou o Cabeça Vermelha lá. Tadinha. Tadinho. Não faz isso, Hip Indra. Não faz isso. Não precisa disso. Não precisa disso, Hip Indra. Não. Deixa eu fazer. Vai. Não, ele tá levando o ADM. Não. Tadinho, né? Eu vi emocionado. Tadinho do ADM. Tá. Ler. Você é uma mensagem. Eu fui selado pelo Hip Indra no terceiro mundo. Eu precisava da sua Yoru o mais rápido possível. Por favor, venha me salvar. Beijinhos. Rei, camisa vermelha. Tá. Agora, mano, a gente pode sair desse mundo, Tadinho. Deixa eu sair, Nelfi. Tchau, Nelfi. Tchau, Trevor. Chegou já, Nelfi? Chegou já? Até que level? 956. 956. Ó, mas não volta. Não, falta sim. Falta sim. É basicamente quase o dobro, mano. Eu vou lá. Só dá um oizinho no terceiro mundo e depois eu volto aqui, tá bom? Pode ter atrapalhado. É, pode te ajudar. Aí é muito ruim de upar, né? Terá ver onde você tá, né? Nossa senhora. Eu, particularmente, não gostei da ilha de Triller Bark. Então, pera. Você tá em Triller Bark que é um navio ou que é aberto? Não, tô na ilha. Tá de boa. Ah, aí é de boa. Aí é suavão. Não é agora dentro do navio, né? É, o navio que é complicado, mano. E agora, galera, a gente fala aqui com o capitão aqui no porto e podemos ir para o terceiro oceano. Ai, que felicidade. Sim. Teleportando, teleportando, tô chegando no terceiro mundo. Vai pra ele entrar a tartaruga geral, Vi? Não, velho. Acabei de roletar a fruta. Relaxa, espera duas horas. Olha, 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 olha onde encontramos de novo, né, Vi? Olha, olha, olha. E chegamos no terceiro oceano, Trevinho! Tardecia, é? Tardecia. Chegou já, né, o filho? Tá aqui já? Vamos ver como é a primeira missão. Faz tanto tempo que eu passei por esse porto, mano, que eu nem sei como que faz mais, mano. Meu Deus. Isso é muito difícil, mano. Calma. Deixa eu ver. Quanto que vai dar a primeira missão daqui, mano? Chegou aqui. Eu lembro. Não? E agora? Tô esperando. Chegou? Tô esperando ali na porta. Tô esperando aqui no porto? Chegou já? Tem o dia inteiro, né? Tem o dia inteiro? Vai chegar hoje? Vai! Chegou, né? Chegou já, né? Certeza que chegou. Nossa, falta 10 níveis ainda pra pegar a próxima missão. Vamos ver. Ah, é que é meio ruim de farmar nesse lugarzinho aqui, né? Vampiro, é? Meio longe. É o deal agora? Meio longe, os NPCs? Então o trailer bike é um lugar tudo amaldiçoado, né? Tudo cheio de fantasmas, zumbi. Hum, spoiler, né, Trevor? Spoiler, né? Ah, não é tão difícil fazer essa missão. Vai, galera. É de boinha até. Ah, mano, eu tô feliz que eu cheguei no terceiro mundo, Trevor. Tá com saudade desse lugar aí? Não, vim hoje aqui. Ah, filho, já vim hoje, né? Ah, filho, já vim hoje. Uh, peguei uma sucata de metal. Nossa. O filho vai ter que fazer aquelas missões da Big Mom lá. Meu Deus. Qual missão da Big Mom? Naquela lá que os bichos ficam lá em cima, depois ficam lá embaixo, depois ficam... Qual? Naquela lá que é, né? Naqueles carinha de sorvete lá, treinado, eu fio. Ah, mas é de boa lá, treinado. Qual que é o lugar mais difícil do terceiro mundo pra ti? A árvore, talvez? Nossa, é árvore, porque os NPCs são muito longe um do outro. Não é nem zoeira. Deixa eu pular, né, eu fio. Nossa. Nossa, mas tá difícil de upar aqui agora, hein, treinado. Deixa eu voltar, né, eu fio. Que é 525, cara? Ai, 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 agora a costa vem, trevinho. Ai, 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 ai. 525. Ei, você de repente sentiu que ela é frio, o que é isso? Ah, é da raça Gol, trevinho. Tipo, tem um negócio lá pra você pegar a raça Gol. Se você derrotar um boss lá e você derrotar ele, você pode pegar a raça Gol, tá ligado? Quer que eu tente? Ah, se você quiser pegar, pode pegar, mano. Onde que eu falo? Eu vou dentro do navio? É dentro do navio, mano, é. É muito difícil, né? É, eu morri pra ele. Sério? Aham. Deixa eu morrer, né, eu fio. Deixa eu morrer. Em que lugar do navio, eu fio? É, mano, você vai entrar e você vai seguir reto, mano. Aí é meio que no segundo andar, tá ligado? Como é que eu entro lá dentro? É bem... Tá bem... Negocinho azar. Ah, tá. Xê, 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 xê. Quer ver que o treino vai morrer, mano, por um coisa, mano, por um NPC, mano? Vai ser engraçado. Ah, tem que ser nível 1000 pra cima pra acessar. Ah, fio. Sério? Deixa eu voltar aí então e pegar. Deixa eu voltar lá e pegar então, mano. Aguenta aí, né, fio. Eu quero a raça Gol, calma. Bom, gente, eu voltei pro segundo mundo que eu vou realmente fazer o boss, mano. E eu vou aproveitar aqui e fazer o diamonds também, mano. Pra tentar pegar os itens do segundo oceano, mano. Porque na minha conta, mano, eu tenho muito pouco item de bossa, viu? Sério? Tu disse que é bem azarado, né? Eu sou pouco azarado, pra mim. Mas se é o senhor sortinhas, o fio. Senhor sortinhas, é. Óbvio que eu já não dropei, né? Óbvio, 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 né? Coisa fugitora, né? Mano, juro, na minha conta principal, galera, eu não tenho... Eu tenho double drop, só que eu nunca dropo... Nunca... Tu dropa mais aqui, nessa conta, sem double drop ou naquela? Nessa! Não é nem zoeira. Me arrependi do double drop, né? Nossa, parar de comprar as coisas aqui. Eu acho que do fugitora já tem o item dele. Não tem. Não tem a espadinha dele? Não. Você já tem? Não. Só na minha outra conta, só na minha outra conta eu tenho. Sabe o que eu peguei? Ó, um entre mim, ó. Ah, Rengoku. Ah, do... É a Rengoku mesmo, né? É a Rengoku mesmo, é do Rengoku mesmo. Deixa eu ver se aqui tá o Fajita. Olha ali. Salve, mano, Fajita! Vai dropar pra nós, Onem? Peguei dente de vampiro. Uh! Não sei pra que serve o dente. Salve, mano, Fajita! Vai dropar. Bora, bora aí. Vai dropar? Dropou! Dropou sim. Dropou sim. Vou aproveitar e fazer o Smoker, mano. Já que tá aqui pertinho, mano. Por que é que eu não vou dropar nada de nenhum boss, mano? Eu peguei a capa do Jeremias, Uff. A capa do Jeremias, é? Para de falar Jeremias, né? Para de falar Jeremias. Não é Jeremias. Qual o nome? É o Bellamy. Bellamy. É o da Mola? É o da Mola. Eu dropei aqui. Ah, foi meteoro. Nossa, mas a capa dele aqui tá mais da hora, mano. Parece do Barba Negra. Parece do Caidão, né? Parece do Caidão mesmo? Eu tô ligado de capa que é essa, tá? Deixa eu botar aqui a do Caidão. Deixa eu colocar aqui a do Caidão. É a Dragon? Nossa senhora. Vai comer a Dragon? Você não coma a Dragon aqui, Nelf. Ah, você tem a bunda de Robux, tá suave. Relaxa, tá topo. Valeu, Smoker. Vamos lá, Smoker, vai. Dropa essa espada pra nós, vai. Vamos ver. E sabe o que eu preciso pegar aqui também, Trevinho? A True Tripocatana. Ah, True Tripocatana, mano. Ah, não pego nada, mano. Eu sou muito... Você ficou até level 1000 aqui, mano. Oi? Aqui na ilha de zumbis tem que ficar até level 1000? O que level você tá? 980. Ah... É, ou... 985. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tô te vendo? Tô vendo, Nelfi. Tô te vendo aí. Opa, Nelfi. Opa? Eu vou derrotar ali o último boss, mano. Eu vou ver se eu consigo, mano. Ele tem chance de você te der a gol ou é 100%? É, ele tem que me dar um item, mano. Eu nem sei que item que é, mas eu sei como coisa de fire, alguma coisa do tipo, mano. Cara, eu te dou a sorte, o fim. A sorte do Trevitos. Eu nunca tenho sorte, Treva. Não, né? Eu sei que é o Wolf. Por quê? Não. Ah, jurava que era o Wolf, mano, ali embaixo, com a capinha, mano. Onde? Ah, o Vampiro. Eu estaria te observando? Sim. Sim. Tô chegando no navio, mano. O teu log já tá completo no corpo, o Finho. Não. Então tá? Não, tá metade só. É, o meu também, é, F? Tô passando aqui, tô até ouvindo. Tô te vendo, Nelfi. Tô te vendo? 981 eu tô, Finho. Nossa, tá quase lá no mil, mano. Nice. Chegou já, Nelfi. Chegou já? Entrar aqui. Pera, como? Tá? Vou fazer o, Boss. Então? Tá, cadê ele? Cadê ele? Ali. Vamos ver. Oi, Boss. Ai. Vai dropar, o Finho. Pela sorte dos Ovitos. Ah, nunca dou sorte, Treva. Relaxa. Ele é mó forte, mano. Não é nem zoeira. Ele é mó roubado. Vai, 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 vai. É pra gente ter uma raça boa, mano. Eu sei que Skype é da hora, mas, ah, mano, só pular e rejeitar. Tristeza, né? Se bem que o Regin ali é bom, viu? É mesmo o Regin ali. E é gol, dá o quê? Mano, eu não sei. Só que, eu só quero. Só quero. Porque é o despertar das raças, Trevinho, que vai ter, tá ligado, mano? E é o gol V4? Tem, tem todas as raças V4, mano. Não é. Aí é gol, é a única que não tem. Tem a Cyborg também, né? Tem, eu não sei fazer ela. Tem que fazer. O que é que ele sabe? O que é que ele sabe? O que é que ele sabe? Ele teve que fazer toda essa raça V4, pai, ouro, sabia? Meu Deus. É, nem zoeira. V4 não, V3. Nossa. V4 nem os caras. 4, 3, por e ouro, provavelmente vai ter que ser 4 de tudo, né? Beleza. Vamos ver. Ih, Ih, tem onde tem um, hein? Dropo. Calma. Ih, Ih, tem onde, hein? Dropo. Ah, é que tu aplausa. Mas... Nunca dou sorte. Mas, gente, é isso. Eu vou tentar roletar umas frutas ainda nessa conta, mano. Não, eu desisti do negócio de pegar. Culpa do Trevor, né? Ah, é tudo culpa do Trevor, tá ligado, mano? Ai. Eu vou tentar roletar, mano. Eu vou ficar mais um tempo depois roletando a cada duas horas. Peguei a missão errada. Se eu não ver nada, é isso, tá ligado? Então, clica aí no botão de gostei. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.